É muita gente se opondo. O senhor é muito bom. Ai, ai, o senhor é tão bom, o senhor é tão bom, o senhor é tão bom que nos incomoda, não é? Agora, vendo tanta loucura da parte de alguns, a gente pensa, por que Deus não corrige, não sinta a mão, não traz de volta? Não, o senhor é muito bom. Não quer dizer que o senhor não seja justo, não quer dizer que o senhor não dará a paga devida a cada um. Mas o senhor é muito bom, e a bondade consiste em ser bom para com o outro, independente do outro ser bom para comigo. A bondade, ser bom, significa que eu farei o bem, independente de me fazerem o bem. Sou eu, eu decidi fazer o bem, eu decidi ser bom. Não é o papel do outro, é o meu papel, não é a decisão do outro, é a minha decisão, não é a determinação do outro, e a minha determinação não é a perseverança do outro, é a minha perseverança. Eu vou perseverar no bem, eu me decidi. Assim é o senhor. Mesmo diante de tanta loucura, de tanta contrariedade, de tanta oposição ao senhor, ele é muito bom. Muito bom. Porque nós imaginamos o mundo inteiro contra o senhor. E o senhor permanece bom. É muita gente se opondo. E o senhor continua bom. É muita gente praticando o que desconsidera, o que é desconsiderável, o que é abominável diante do amor de Deus. E o senhor continua muito bom. Obrigado, senhor, por não mudar de acordo com as nossas mudanças. Obrigado, senhor, por não se alterar, permanecendo sendo o que és. Assim podemos descansar em ti, confiar em ti e viver para ti e morrer para ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.